Olá pessoal, e a Virgínia mostrou um novo penteado da Maria Flor, que coisa mais linda, tem muito cabelo, dá pra fazer vários penteados nela e olhem, já conversa com o papai Zé Filipe, daqui a pouco ela vai conversar com a sua irmãzinha Maria Alice, que está do Adói, bora conferir Quem quer esse, Maria? Hein Maria? Quem quer esse? Quem? Papi? Olaf? Quem quer? Mamãe. E esse, quem é? É o Pepe. É o Pepe? É o Bap, Olaf. É a irmãzinha? Como é que faz a irmãzinha? É aqui. Ué, ué, ué. É a cara da irmãzinha. Cabelo da irmã. Almoçamos, e agora a gente vai lá pra sala de TV, assistir uma série. Galera, hoje eu tô meio pra baixo. Não tô bem hoje, mas é por causa que a Maria Alice não tá tão bem assim, então acaba que eu fico mal também. A mão, o ombro, e o olho, tá? Pé, mão, e o olho, Maria? Cadê o pé? Maria, como é que faz o burrinho? Ion, 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 ion. E o pinguim? Que linda, fazendo pinguim, cara. E a sua irmãzinha? Como que a maninha faz? Não, ela tá aqui embaixo, a maninha tá lá na cozinha. Como que a irmãzinha da Maria faz? Cansou de falar como a irmã faz. Não, não, não tem força, não. É o peixe. Seu loba, tu tinha um sítio. Tomei um banho, porque eu estava o quê? Podre, 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 tá? Eu tinha feito exercício. E depois peguei a Maria Alice e fui dormir. Suada. Você tá aí gostosa olhando tudo? Você tá enxergando tudo? Amor da menina, mãe. Você tá linda. Você tá maravilhosa. Você tá uma princesa. Você tá uma princesa, meu amor. Eu vou pegar... Eu vou pegar você. Linda. 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 Como na flor. Oi, florzinha do pai. Oi, florzinha do papai. Oi, minha princesa. Você é charmosa, pai. Você é charmodinha, é? Hein, flor? Você é? Cabecinha do pai? Cabecinha do pai? Branquela? É, não é? Você tá feliz demais, florzinha. Você é muito feliz, minha princesa. Graças a Deus, não é? Ei, princesinha linda. É, é. Não é? Hã? Não é, florzinha? Você não é feliz demais, papai? É. Amém, né? Amém, papai. Oi, florzinha. Oi, florzinha. Oi, florzinha. Oi, pequenininha. É. Você é a nossa florzinha pequenininha. A gente ia assistir uma série, né? Mas estamos sem internet. Sério. Você tá rindo, cara? Você tá rindo de uma mãe cantar, mas você tem internet. Você tá muito, você tá muito sem internet, cara. A gente vai dar de internet, cara. O que você saiu foi de dentro dela? Não foi, florzinha. Não foi de dentro dela. Foi. Não foi, não. Foi, florzinha do pai. Foi, florzinha. Você tá fazendo florzinha, papai, tá? Você tá querendo responder? Você tá querendo responder? Você tá querendo responder seu papai, flor? Tá, minha princesa? É, florzinha? Linda. Você é linda demais, papai. Mamãe. Mamãe, eu te amo! Você quer ir tentando tirar o bico da Maria Alice. Ela tá no olé nele. Vai, José. Você é capaz. Olha o bico aqui, ó, pai. Amor, do jeito ela não vai dar. Se você não for lá pegar... É, vai começar a chorar, assim. Vai, não. Ela nem sente. Pode ir lá. Águinha. Ela não quer dar. Ela não quer dar. Ah, vou rodar. Nossa, velho. Vamos ver o caderno na ponda do bico? Pronto. Agora ela tem presa. Não tem presa da nossa vida, não. Você ainda não. Mas...